Vai começar! Eeeeeeeel, se liga! O, 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 o Vai começar! Eeeeeeeel, se liga! O, 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 o Vai começar! Estamos no ar auditório! É mais... Tomara, Tomara, encostou é pênalti, hein? Você é viável Você é viável Enquanto eles discutem o óbvio Você é viável Entramos no ar nesta edição do Se Liga, dando bom dia, sete horas, um minuto agora Repita Oito e trinta e sete Ó, na Escócia, contaremos hoje a história de uma mulher que completou cento e nove anos E confessou que o segredo dessa longevidade é não encostar em homem Por isso que ela disse assim, tiozinho Distância É, isso, isso Eu não sou homem, agora eu sou um cabrito Isso É, ela disse, nós vamos falar sobre isso hoje no Se Liga Agora tem uma técnica que vai usar realidade virtual Pra você fazer, fazer você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, fumante Largar o cigarro Vai simular uma cigarreira ali que você não vai ter vontade de fumar mais E um rapaz que encheu a cara e criou coragem pra entrar onde? Numa jaula de leão Tá aí Bêbado Falaremos sobre isso hoje no Se Liga Falaremos também que uma pesquisa revelou que ter relações íntimas regularmente ajuda a viver mais Será que é isso o segredo da mulher do nosso centro? Será? 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 Nos Estados Unidos inventaram um café com uma pitada de maconha Quero café! Esse tomou Quero café! Esse tomou desse aí Uma pitada? Esse tomou desse aí Esse aí era 90% maconha Esse tomou desse aí E tem um casal de vampiros Que bebem o sangue um do outro Pra renovar os votos de amor Oh, que lindo! É o amor entre os vampiros, Auditário? É! Falaremos sobre tudo isso E claro, a emboquetinha já tá rolando Já postamos lá no Facebook Quero que você baixe, se não baixou ainda, o nosso novo aplicativo Procura Dumont FM aí Na Google Play Na App Store Você vai baixar, vai ter lá a parte da emboquetinha Pra você responder pra gente Já cai direto no colo do tiozinho e do tiozão É? Quem nunca quis ficar Não, já, já É só pra ouvinte, meu filho É? No colo de tiozinho e tiozão A pergunta que já está postada lá E nós já estamos querendo saber é Quando você teve que fingir Afinal, fingindo que vai fumar agora Você vai poder largar usando a realidade virtual Quando você teve que fingir Conte pra gente Facebook E também vale no WhatsApp É aquela mensagem de áudio bonita Você sabe Você é um ouvinte esperto Você sabe que não dá pra gente ler no WhatsApp Então a gente ouve Onze nove sete cinco Onze cento e quatro três Repita Onze nove sete cinco Onze cento e quatro três Ex 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 Só tá começando Onze nove sete cinco Repita Oito e trinta e sete Ponte a primeira notícia de hoje Enquanto eu vou dar uma fuçada No que a galera tá respondendo Né, hein, Boquete Sim Ó, no Canadá Uma mulher foi presa Junto com o marido Por ter matado três adolescentes Isso aconteceu nos anos noventa Pessoal, gente boa, né? O cara pegou prisão perpétua Para sempre É, mas como ela colaborou com as investigações Ficou doze anos presa Fez lá a sua delação premiada Né? Quando saiu Casou com o irmão de um de seus advogados Morou em outros países E agora descobriram que ela voltou para o Canadá E trabalha como voluntária em uma escola Faz a conta, você que não entendeu ainda Ela tá trabalhando numa escola Né? E o que ela fez antes, tiozão? Antes ela matou três crianças Três adolescentes Pois é, que estão aonde? Hã? Na escola Sim, na escola E agora Ela trabalha numa escola E acompanha a criançada em passeios Jogou o pedófilo no parquinho de diversões E foi É mais ou menos o que fizeram Por conta disso, ó Beveamente O caso voltou a ser discutido As mães dos alunos, claro, estão desesperadas Temos a foto na página do Se Liga no Facebook E a partir deste momento Eu dou aquela atenção especial Para você que está respondendo Nossa emboquetinha Vale no Facebook Vale no WhatsApp No novo aplicativo da Dumont Aí no seu celular No seu tablet A pergunta de hoje é Quando você teve que fingir? Kleber tá aqui dizendo Kleber Fonseca Tiozinho, tiozão Sempre tem que fingir que o Corinthians tem dois mundiais É o Kleber de Americana Se morra Eu nunca nem fingi isso Eu nunca nem fingi isso, velho Pra mim Você não dou mais nem atenção É muita cara de pau Vai lá, reclamações com a FIFA lá Vai lá É, quem tá aqui? Cristiano Aparecido de Souza de Salto Bom dia, Tom e Jerry Tive que fingir quando minha mulher queria graça Tive que dizer que estava com dor de cabeça Parece que o jogo virou Ainda bem que o vizinho estava bem nesse dia Tô até mandando um quilo de analgésico pro vizinho Pra ele nunca ficar com dor de cabeça Pra poder ajudar, né? É um auxílio que ele presta Isso A família Isso O Breno tá aqui, ó Tive que fingir que gosta de tiozinho e tiozão Prefiro não comentar Não tô afim de perder o vídeo hoje Marce Molitolino Sei lá o nome do coisa aqui Guia Azevedo Bom dia, tiozinho e tiozão É, no dia que eu fui conhecer minha sogra Ela preparou um jantar Quando eu fui comer a comida definitivamente não era boa Fingi que estava gostando Você não gostou do prato que ela serviu Mas a comida que ela fez que você come em casa Essa aí você não reclama, né? Safadão Mais Whatsapps, Facebooks e aplicativos Elton Manuel Tô fingindo até hoje Faz um ano que eu perdi a aliança Comprei outra num Camelô A mulher pergunta todo dia porque ela muda de cor Por que será, né? Esse é o Elton Manuel De Atibaia Então atenção Utilidade pública Você que é casada Com Elton Manuel De Atibaia Dá uma olhada Porque parece mentira Mas a aliança é falsa Mas, mas, mas Cadô Gomes Tive que fingir quando uma amiga fez um bolo de chocolate Estava horrível Ela conseguiu errar um simples bolo de chocolate Prefiro também não comentar Porque eu não tenho nem essa capacidade E é claro Guilherme Tenho que fingir todos os dias Que eu gosto de trabalhar Odeio trabalhar e fingo que gosto Ah, eu não entendo esse pessoal aí Trabalhar é tão bom Eu só odeio a coisa cedo Trabalhar não é nada Trabalhar é tão gostoso É, eu odeio esse bolo Nossa, mas é tão bom Uma delícia Aí E aí, fingir bem? Mais ou menos Sete e quinze Repita Oito e trinta e sete Aí Daqui a pouquinho Tava de volta Se liga Música E muito bom humor Pra começar bem o seu dia Calmas, calmas, calmas Para o Major Lazer Auditório Bola de notícias Sete horas, dezoito minutos Repita Oito e trinta e sete Aê, aê, aê Ó, imagina se você pudesse começar o dia Tomando um cafezinho aí Turbinado, digamos assim Cafezinho Café Isso, igual o que esse cara tomou Café Igual o que ele tomou Café É É Essa Porcaria Mas esse aqui Esse aqui Esse aqui Não tem nenhuma Não, esse tem Esse tem Como funciona esse seu café exclusivo Esse aqui vem com um gorpinho de maconha Esse aqui me tem Na Califórnia, né Acontece isso daí Que lá a erva é legalizada Pra fins recreativos também E uma empresa criou lá Cápsulas da bebida Misturadas com cannabis Acredito que assim a galera pode consumir em qualquer lugar De um jeito mais gostoso E saudável Porque é fumar Pode prejudicar os pulmões Você já bebe seu cafezinho ali com um gorpinho de cannabis E fica que nem o rapaz aí Doidão aí Quero café Tem então o café da maconha Exato Na maquininha Na maquininha Você vai lá Imagina Quando você faz café Sai a fumacinha e o cheirinho, né Dá aquela aromatizada Exato Aí você já vai lá A pessoa vai fazer o café em cima da máquina Assim ó Não posso perder nada Não posso perder nada É mais ou menos assim Temos a foto da maconha pra você Como eu Que nunca viu Não sabe como é que é Não faz a menor ideia do que seja Pra amplamente visualizar Mãe também Tá rolando também Boquetinha Não vai esquecer de responder lá Tiozinho e Tiozão querem saber Facebook WhatsApp Manda aquele áudio bonito no Whats também Quando é que você teve que fingir? Uma escocesa E da Escócia Ela completou 109 anos E revelou Qual é Tiozão O segredo da longevidade E qual seria? É escroto Mas O primeiro é comer mingau E ficar longe de homens Ou seja Só falta o mingau pra mim Pra você não falta nada Filhão Ela falou que nós somos o problema Que nós não valemos a pena Pra rimar e tem uma tatuagem de rena Era só pra rimar A aniversariante comemorou Só pra rimar Não precisa ter nada a ver com o contexto Não Só pra ter a rima Exato Você nunca ouviu funk? Já Agora eu entendo Voltando A aniversariante comemorou Num lar de idosos Para velhos E pediu só uma fatia de bolo Pra comemorar Não se esbaldou não Mais disso O segredo é Mingau E ficar longe de homens Não se sabe A nossa redação não conseguiu apurar Se o segredo é mulher Por exemplo Ela não entrou nesse detalhe A senhorinha ali tem 109 anos E nós preferimos deixar isso No mais absoluto sigilo Aí Perguntinha da Emoquete Então tá rolando Vai lá e responde pra nós Eita Não são nem 8 horas da manhã São 7 e 21 Repita São 8 e 37 Agora sim já passou das 8 E já chega uma notícia urgente Pesquisadores E pensadores Chegaram à conclusão Que as pessoas São como árvores Elas caem no chão Se forem atingidas Múltiplas vezes Por um machado Mais uma semelhança Que nós temos com Olha só Que interessante isso Quer dizer que se eu pegar Um machado aqui E der em você Você vai tombar Que nem uma árvore Eu até tombaria Tiozão Mas olha Eu vou falar pra você Eu sou tão famoso Tão fino Tão elegante E onde eu chego Eu já tombo Ah e quando eu bebo também Você tomba até a terra Fizeram até aquela música Terra tombada Por causa de você Isso Você devia ser tombado Também como patrimônio histórico É isso Desde mil oitocentos e trinta e dois Isso Você tombado também Mas antes eu tombo você Daqui a pouco Mas se liga Dumont FM Oferecimento A Dumont A Dumont libera quatro mil reais Pra você gastar no shopping Quatro mil reais Poupa nova Celular novo Quarto novo Tudo que você quiser Promoção Dumont de cara nova Tá cheio de formas de você se inscrever Acesse agora o novo site da Dumont Se inscreve também pelo aplicativo novo Ou nos posts oficiais Que tão rolando lá no Facebook E no Instagram Dumont Promoção Dumont de cara nova Quatro mil reais Pra dar aquela aliviada Aí do seu lado O resultado Sai em agosto Dumont Palmas 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 Ah não espere Marvel 5 auditário Tocamos essa música Por causa do frio Óbvio né Pra dar aquela relacionada Por que por causa do frio Só porque Cold com frio animal Nossa senhora hein Essa é fácil hein É nível zero Essa hein meu filho É quem tá prestando atenção 7 e 34 Repita Eu não tô prestando atenção Vamos saber o que tá acontecendo Ai 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 Parece que o jogo virou né Vamos saber o que acontece no Brasil Em todo o planeta Já falamos aqui do cafezinho da maconha Agora vamos ver o que os nossos ouvintes Que tão sempre bom Tão dizendo Na emboquetinha Vale pelo Face Vale pelo WhatsApp Se você não baixou ainda o nosso novo aplicativo Baixa aí Você vai poder inclusive baixar pro seu celular aí Os melhores momentos do Se Liga por exemplo Você que gosta de ouvir essa merda de programa Você quer andar na rua por exemplo Ouvindo Tiozinho e Tiozão à tarde O que que você faz Mas como que vai ouvir à tarde Programa de manhã Pois é Mas aí você baixa lá no podcast por exemplo Os melhores momentos E aí você baixa no celular Ah pode abaixar no celular Abaixar Pode Não ouvir a hora que quiser em qualquer lugar Abaixar pode Abaixa lá Ui a tecnologia Aí você vai ouvindo por exemplo Sem gastar sua internet Entendeu Tiozinho e Tiozão estão aí no seu celular Também serve pra aquelas outras porcaria de programa Que tem na rádio tá Além do nosso Entendi Aí E a pergunta é essa Quando é que você teve que fingir Rodrigo tá dizendo aqui ó Quando eu estava só E minha sogra na casa dela Só pra não falar com ela Fingia que estava dormindo Até roncava É um mentiroso completo né Aquele mentiroso que leva provas Quem tá aqui Júli Fingi quando falei que não tava com fome Pra não comer a comida da minha cunhada Já comeu um negócio da sua cunhada Tiozão É aquelas coisas que você tem que comer ajoelhado né Rezando Pra não ser descoberto Claro que a comida é ruim né Ah bom Mas e a cunhada Próximo Cle Dilson Tico e Teco Fingi quando me deu dor de dente Pra ver o jogo Mano por que que Ó gente é sério Eu vou falar Eu pedi já outro dia e repito Silêncio Quem não sabe escrever Manda áudio Pelo amor de Deus Tem telecurso no nosso aplicativo também não Não dá pra entender mano A gente vai começar a colocar o podcast do Pasquale lá No novo aplicativo Aí mas vocês falam tudo errado Qual o problema da gente escrever errado Não é a gente que fala errado É o roteiro que vem escrito errado É O cara leva o roteiro tudo errado pra nós A gente falamos dentro do mais certo possível né Lógico A gente sabemos tudo Ah o Gabriel tá aqui no aplicativo da Dumont Respondendo aí em boquetinha de hoje Batman e Robin Antigamente eu fingia que tava dormindo Pra minha mãe me levar carregado pra cama Cara quem nunca Sacanagem se você fizesse isso com 70 anos O tiozão tinha 70 quilos com 6 anos Mas a mãe dele Sei lá Faz uns 50 anos que não consegue mais levantar Canta dor nas costas Canta dor nas costas E só levou o tiozão pra cama duas vezes A sua mãe já não fez problema Que botava lá aquele Duas vezes Aquele carrinho de mão lá Carrinho de mão Parei de mão Pra levar aí Eu entulho pra cama Jefferson Gabriel Quando eu recebi minha nota de cálculo E fingi estar feliz com aquela bosta Pessoal que gosta do que faz Ó cálculo Tirou mais de 5 Tá bom Fica feliz Ó Deus do livro Um cálculo só já dá uma cólica Cálculo tirou mais de 5 Fica feliz Tirou mais de 5 Você já deve tá hospitalizado faz tempo Tirar 10 de cálculo 10 Nossa Tirar 10 Então deve ser uma dor horrível Aí tem que ser estudado Deve ser uma dor horrível É Jefferson Jefferson tá aqui dizendo também Tanto é que eu acabei de ler a resposta do Jefferson Quem tá aqui também O Valmir Tiozinho Tiozão Valmir de Indeatuba Tive que fingir que não acreditava em vida alienígena Deve provavelmente tá relacionando com a gente Até Até ouvir Tiozinho Tiozão Faltou a conta Até Tiozinho Tiozão Isso Caique Silva Tic Teco Tive que fingir pra minha ex que não aguentava mais Eu tinha que parar Não tá dando no cor hein Fiote What's up do Tiozinho Tiozão Os melhores ouvintes também mandam vozes Bom dia Tiozinho Tiozão Aqui quem fala é o Renan de Campinas Então O dia que eu tive que fingir Eu tive que fingir que tava doente pra não ir trabalhar Tem que dar uma folguinha pra gente mesmo né E aí Tiozinho Tiozão Nunca pedi nem dar pra vocês Toca a música do Kiko de novo aí pra nós relembrar Kiko lindo Kiko maravilhoso Kiko bonito Ai Kiko gostoso Com o ouvinte aprendemos que a melhor forma de dar um tempo pra você mesmo É cabulando o trabalho Né? Quando você vai num psicólogo Numa psicóloga Exato Quando o psicólogo ou a psicóloga fala Você precisa de um tempo pra você Não é isso que ela quer dizer Não? Não Arrumar um atestado por semana Ah você arrumou um atestado? Você tá com a pila entrando? Não estou apenas dando um tempo pra mim Mas é muito filha da puta Com o dietezinho Com o dietezão Aqui é a partir de onde é isso? Bom Eu já tive que fingir Algumas vezes que tinha chegado lá Tiozão Tiozão Você já chegou lá? Você já chegou lá? Nossa Parece que eu toquei num ponto Que ele não gosta de falar É Ele não gosta de falar hein É idoso tem essas mesmo Não quero Não gosta de relembrar os bons tempos? Ah pro inferno Eu já estou no inferno E convivo com o capeta Isso 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 Fala aí ô Suas botinha Que é o Ciro de Jundiaí Quando eu tive que fingir Porra Eu fingi o tempo inteiro Cara Eu fingi que gosto dessa merda Desse programa Tem outra coisa que preste a essa hora Não é assim a vida cara Você sempre está fingindo Obrigado pela audiência Um forte abraço Com muito carinho pra você Tudo de bom Tudo dá Falar assim da casa do caralho Só uma coisa ele tem razão É Não tem nada melhor mesmo no horário É fato O dia que tiver Tiozão Nós vamos ter que renovar Vamos ter que renovar É Contratar alguma gostosa Pra fazer o programa Com a gente Pra estar remorando E pra televisão Vamos ter que renovar Isso Aí não tem Enquanto não tiver nada bom no horário A gente vai levando Quer dizer Vai levando o programa O popular No nosso caso Empurrando com a barriga Exato 7h39 Repita 8h37 É Isso Já já Voltamos Aguarde Se liga Dumont Dumont You already know what it is Oh, creator Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Já, já, bota, meu dinheiro É mesmo, meu Mulher Ai, titucão Vamos para a redação É lá que está ele O Tiozão Porque ele sempre Tem as últimas informações O Tribunal Superior Eleitoral, o TSR, retoma hoje o julgamento da ação que pede a cassação da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, que venceu a disputa pela presidência em 2014. Na sessão, o TSE vai julgar uma ação na qual o PSDB aponta abuso de poder político e econômico na disputa eleitoral. Com base nas investigações da Operação Lava Jato, o partido acusa a campanha Dilma e Temer de ter sido abastecida com dinheiro de profila de empresas contratadas pela Petrobras. Os advogados da chapa negam as acusações. O julgamento começou em abril, mas foi adiado porque os ministros do TSE decidiram reabrir a etapa de coleta de provas, ouvir novas testemunhas e dar prazo adicional para as defesas entregarem as alegações finais. Auditório. E foram definidos ontem os confrontos das quartas e final da Copa do Brasil, sorteio realizado na sede da CBF. Ficou assim, as quartas e final. Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, Grêmio e Atlético Paranaense e Palmeiras e Cruzeiro. Os primeiros que eu falei, fazem o primeiro jogo em casa. O que os clubes e os torcedores já podem saber também daqui pra frente é o caminho até as finais, caso vençam. Já não vai ter mais sorteio de confronto nas próximas fases, só de mando de campo. Então, de um lado, quem passar de Atlético Mineiro e Botafogo, vai encarar o vencedor de Flamengo e Santos. Do outro lado da tabela, fica com a vaga entre Palmeiras e Cruzeiro, que vai enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense ou Grêmio. As datas previstas para os Jogos de Ida são 28 de junho ou 5 de julho. A notícia importante chega neste momento. Muita gente tem problemas com o celular e isso pode estar relacionado à tempestade solar. Pesquisadores descobriram que durante uma tempestade solar, é praticamente impossível realizar ou receber ligações telefônicas em aparelhos que estejam desligados. Isso explica aí provavelmente porque às vezes você não consegue utilizar o aparelho. É porque ele está desligado. Por falta de bateria, por exemplo. Ah, entendo. Então não é bem a tempestade solar, é você que é burro, meu amigo. Nossa, ele precisou explicar. Nossa, nossa. Quando a pessoa precisa explicar é porque ela demorou para entender. Sabe o que você faz? Se você muda em bateria, você pega e liga ele. Nossa. Chama Power Bank isso aí que você não sabe o nome. Eu sei, eu só queria saber se eu lembrava. Nossa. Que gracil. Te usa um manjão. Nossa. Tudo bom, você é manjão. Não é fácil. Já rola, não. Não, não. Não. Sete horas e quarenta e cinco minutos. Repita. Oito e trinta e sete. Vai procurar uma rola, vai. Mexe o saco. Já, já voltamos. Daqui a pouco. Vai, se liga. Do irmão FM. Palmas, palmas, palmas. O terceiro Little Mix auditário. É meus amigos e amigas, sete e cinquenta e seis. Repita. Oito e trinta e sete. Rufem. Rufem e... Rufem e... Oito e o coelho de dentro. Rufem e o coelho de dentro. Rufem e o coelho de dentro. Só que quem revolucionou o dia da mágica foi Joãozinho com um truque incrível. Lógico. Rufem e o coelho de dentro. Lógico. Rufem e o coelho de dentro. Chacoalhou o dedo, a mosca foi embora Falou, vai Jãozinho, faz Tá bom, professora Fica olhando, chacoalhei o dedo Sim, sim, salabim São as três palavras mágicas Sim, sim, salabim Automaticamente uma mosca Vinha no dedo dele A professora falou, ah, não é possível Não é possível Peraí que eu vou fazer também Aí a professora pegou o dedo e fez Sim, sim, salabim Nada de mosca Faz, Jãozinho Sim, sim, salabim A mosca vinha A professora Sim, sim, salabim Nada de mosca Professora foi intrigada Falou, Jãozinho Mas vamos lá, vai, revela o segredo Como é que faz pra mosca vir no dedo que eu não entendi? É fácil, professora Antes da aula enfia meu dedo no c... Esse é o Jãozinho E agora, Mr. E? Esse é o Jãozinho que a gente conhece E agora, Mr. E? Sim, sim, salabim Esse é o Jãozinho que a gente conhece Duas vatas estão pastando ali numa boa, num campo Ali na Inglaterra, né? Aquele pasto bonito, verde, de sol Já serviu de tema de fundo pro Teletubbies O Teletubbies, pra quem mais? Pro Robin Hood Pro fundo de tela do Windows Fundo de tela do Windows Estão lá pastando aí uma fala pra outra, viu? O que você acha desse problema aí que tá acontecendo aí do mal da vaca louca? A outra vaca vira pra falar Você vai perguntar pra mim? Eu sou um helicóptero, mano Essa aí, ao fundo, é a vaca sobrevoando o pasto Tiozão, pergunto a você Pergunte pra mim Silêncio Tá preparado? Eu nunca estarei, mas... Tiozão Agora eu achei a piada Tiozão Qual é o político que sofre com o mal de Parkinson? Político que sofre com o mal de Parkinson Dá-se nem ideia Michel Tremere Já já voltamos Aguardo Daqui a pouco Mas se liga Tumão é filme Tumão é fã Tumão Todo que você gosta Se liga Música e muito bom humor Pra começar bem o seu dia Estamos de volta Enquanto você responde a moquete O Tiozão traz mais uma notícia pra nós Ó, tem um casal que vive na Alemanha E fazem apresentações de horror Os dois até implantaram lá dentes e vampiros, né? Pra ficar parecendo ali bem assustador e tal Só que eles incorporaram tanto os personagens Que eles bebem o sangue um do outro Pra renovar os votos de amor e confiança É E não é dando mordilhas no pescoço, não Eles usam lá uns tubinhos De ficar nudinho mesmo Sei lá Pra subir o sangue Chupa? É Nossa Direto da fonte Chupa até sai sangue, mano? Exato O cara contou numa entrevista Que o sangue está pra eles Assim como alianças estão pra outras pessoas Ou seja, eles tiram o sangue Quando vai pra balada Isso Depois perde Isso E tem que comprar um camelô Né? Uma igual Um folhado de cor Um folhado de cor Não é bijuteria É semijóia É semijóia Temos a foto na página do Se Liga no Facebook Tem gente que cria muita coragem quando bebe Mas um cara da Índia Ultrapassou todos os limites Ele estava Visitando um zoológico No caso do tiozão vendo a mãe O tiozão vendo a mãe Ai Como ele não tinha a menor noção Quando quer ver a mãe O tiozinho quando quer ver a mãe Vai no SeaWorld Então quando ele não tinha Se tivesse dinheiro pra ir no SeaWorld Eu ia ver minha mãe toda semana Isso É Como ele não tinha a menor noção Do que ele estava fazendo Invadiu a jaula do leão Tava ali de bobeira Segundo ele Ele só queria cumprimentar o bicho Tá certo Os funcionários conseguiram pegar o rapaz Antes que ele atacasse Parece que o leão não tava com muita vontade Tava ali meio quietinho no canto Eu devia não ser um bom representante da espécie E não quis comer ele Os caras foram lá e conseguiram salvar o bêbado de dentro da jaula Que beleza Temos a foto na página do Se Liga no Facebook É bêbado uma coisa de louco E a pergunta da Iboquete galera Tá aqui no nosso aplicativo da Dumont Que você já teve que fingir Fingir que acredito que o Lula vai ser preso Disse o David Maia Vicente Neto Quando estava com a barraca armada Provavelmente é feirante Minha sogra chegou Ele podia estar acampando também Também Minha sogra chegou Eu corri pro banheiro com uma dor de barriga Jean Marques E aí São Paulino e palmeirense Fingir que estava doente pra ir na escola Por que ele não falou com você? Será que é porque você é tão chato? É Só que vocês dois Eu não quero conversa O João Fuseto Tive que fingir que eu ando peidei Em frente a um quiosque no shopping Fiquei olhando com cara feia Pra mulher do lado Esse truque é básico Pra tentar empurrar pra ela O poder do peido Isso é básico A hora que você escapou ali Você já olha pra mim Ô louco mano Nossa senhora Isso aí perto Adriano Américo Já fingi que estava com o pé torcido Pra não fazer aula de educação física Depois o professor me viu andando Na maior naturalidade Eu enfaixava o braço Que era mais fácil De tratar com o braço Com o cu Aconteceu com um amigo meu Que ia lá mancando Ah machucou Despeisava da aula Quando ia sair Ele mancava com a outra perna Errava a perna? Ah meu Você está mancando a perna errada Aí Sinceramente É mancada É mancada É mancada Mancada What's up? Do tiozinho e tiozão Eu no whatsapp Manda pra nós o seu áudio bonito Bom dia tiozinho e tiozão Aqui é o Alex Caminhoneiro da Baixada Santista E eu te fingi É ficar escutando vocês todo dia Ai Eu fingi Que eu fiquei escutando você Cada dia Ai Cada ouvinte Viu Põe mais um vai Bom dia tiozinho Bom dia tiozão Quando eu tive que fingir Alguma coisa É que A minha mãe Atualmente Tá meio doida Né Então Ela falou assim Olha Você tá com as amizades Aí e tal E Você não vai trabalhar Por causa disso E Ou é você Ou é os seus amigos Trabalhando Eu falei Então Manda os meus amigos Trabalhar Né Eles precisam mais que eu E cara Ficar em casa É uma bosta Pelo amor de Deus O horário não passa Ainda tem esse programa De merda Pra gente ouvir Pelo amor Bom dia pra vocês Daí seus trouxas Deixa eu ver se eu entendi A mãe dele falou que não era pra ele andar nas má companhias Mas as companhias estavam no trabalho Ela falou Ou você trabalha ou eles trabalham Ele como bom vagabundo Falou eles trabalham e agora tá em casa Sem fazer nada De boa E reclamando De boa Ok 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 E a sua mãe que é a doida Ok 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 Aê Oito horas Oito minutos Repita Oito horas Trinta e sete minutos A volta é rápida Aguarde Se liga Dumont Palmas 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 Para o Calvin Harris auditório Oito e quinze Repita Oito e trinta e sete Aê Quem aí no auditório já parou Já tentou na verdade parar de fumar Quem nunca mais voltou depois É assim que funciona O que acontece Não é fácil Quem fuma sabe disso Já tentaram técnicas Pessoal que quer realmente largar o visto Já tentou até terapia Cigarro eletrônico E o diabo Agora estão fazendo uma campanha Que é aquele no Kickstarter lá Onde você pode contribuir Depois de lançado você vai receber o produto Para viabilizar um jeito bem diferente Que usa a realidade virtual Para fazer com que você se livre do cigarro O pacote inclui o óculos né De realidade virtual aí Também o aplicativo Você só precisa assistir a vídeos e áudios sobre o tema Segundo eles O material vai te conscientizar Absolutamente de todos os males Faz treinos mentais Que prometem resultados garantidos Já E um dia de campanha já conseguiram Exato Conseguiram 26 mil reais já O objetivo é chegar a 80 Para conseguir liberar aí para a galera já A forma de conseguir parar de fumar Através da realidade virtual Muito bem Temos a foto de uma realidade virtual Para você que tem óculos de realidade virtual Na página do Se Liga na Realidade Virtual Ok E para você que quer viver muitos anos Ó A gente aconselha aí que você dê um up Na sua vida sexual Afinal para viver anos né Dá um É No seu caso é Então você vive anos na sua Você vive anos Você vive anos Pelo menos Anos você vive em sua vida Vida sexual Inclui anos Anos em sua vida sexual Pelo menos É isso que garante uma pesquisa feita por ingleses Então anos Da Inglaterra Ah da Inglaterra Eles selecionaram lá pouco mais de 900 homens Entre 45 e 59 anos Isso foi anos É 45 e 59 45 e 59 Anos Em 1979 Que é o que anos? Reencontraram esse povo depois de uma década 150 deles já tinham morrido Ou seja, nesse caso eles não reencontraram E adivinha Justamente aqueles que não tinham muitas relações íntimas pessoais Quanto menos sexo mais rápido morre? Exato Você tá fazendo o que? Vem cá venha aqui E ainda analisando os dados dos caras Analisando Analisando os dados dos caras Descobriram que aqueles que praticavam pelo menos duas vezes por semana Tinham 50% menos chances de bater as botas Inclusive os menos animadinhos da cama Tinham as maiores taxas de colesterol Quanto mais sexo mais vida Mais vida mais saudável Mas precisa ser acompanhado ou não? Tá falando na pesquisa? Porque se não precisar ser acompanhado Sabe? Você conhece Highlander Você conhece Highlander? Imagina Fênix Imagina Sou eu Mas sozinho, gente Ok Antes só do que mal acompanhado, né? Tem um vídeo de detalhes Não quero saber Ei, moquete, quando é, meu amigo Beabega Que você teve que fingir Taine, bom dia, amores Tenho que fingir toda vez que encontro uma amiga Que Remita Você tá bonita Eu sei os podre dela Jura que é santa Mas, como diz o ditado Santo todo mundo beija e passa a mão Revelou, hein? Revelou Gabriel, Batman e Robin Antigamente eu fingia que tava dormindo Pra minha mãe me levar carregado pra cama Mais um vagabundo Gente, não vamos causar doenças costais Nas costas Em nossas mães Fica fingindo pra mãe e pro pai Principalmente quando você tem mais de 30 anos de idade Fica fingindo que tá dormindo pra mãe e pro pai levar pra cama, gente É muita sacanagem Faz isso não Vamos ver no WhatsApp o que a galera tá respondendo lá? WhatsApp do tiozinho e tiozão Quando é que cês fingiram? Tiozinho e tiozão, bom dia Aqui é o Flávio de Smaré Eu tive que fingir quando eu vou no mercado E não tem vaga pra estacionar Eu paro na vaga de deficiente e saio mancando Aí consigo a vaga Não mesmo Acha bonito, né? Um dia Você pode estar deficiente Um dia Sua mãe, seu irmão, seu pai, namorada Alguém que você ama Pode ter algum tipo de deficiência E ele vai a um simples supermercado comprar Um produto de limpeza E vai parar na puta Pariu o carro dele Porque vai ter um animal parado na vaga de deficiente Também Não é mesmo? É Mas vai fazer compra em Campinas E parar o carro na Paulista em São Paulo Vai ser muito longe Vai chegar lá E não vai ter nem pé Mas de tanto que vai andar Tá? Aê E minha escatinga pega Aê Não é mesmo? Né? E o mesmo vale pra vaga de idosos, tá? Também Você também vai ficar velho Vai querer comprar uma fralda geriátrica Vai se cagar todo Porque não vai ter uma vaga perto do mercado da farmácia Porque pessoas como você estarão ocupando a vaga que você onde ocupou Exato mesmo Como você Como qualquer coisa Como você Não, você eu não como não Gente, você eu não como também Não como Sou seletiva Ah, entendo Bom dia, tiozinho e tiozão Aqui é o Joe Menezes de Santana de Parnaíba Então Eu tive que fingir que nunca escutei essa boquetinha repetida E Respondei ela de novo Não precisa A gente usa a resposta que você mandou da outra vez Exato Por exemplo Se a gente achar, né? Será que a gente não deletou Exemplo, por exemplo Vamos perguntar Quando é que você teve que fingir? Bom dia, tiozinho e tiozão Aqui é o Joe Menezes de Santana de Parnaíba Então Eu tive que fingir que nunca escutei essa boquetinha repetida E Respondei ela de novo Foi outra Bom dia, tiozinho e tiozão Aqui é o Joe Menezes de Santana de Parnaíba Joe Menezes Não parece metade de uma dupla sertaneja? É Joe Menezes e Marciana Alguma coisa assim Ai, ai 8h21 Repita 8h37 Olha lá Parece que já acabamos de receber a informação É Que um parente do rapaz Ele tá deixando o carro em várzea É Pra ir fazer compra em Itu, gente Tá confirmado Já caiu minha catimba pra cima dele Mexe É pouco Já já voltamos Aguardem Se liga Palmas, palmas, palmas para o Martin Garret Sauditário Você é viado Você é viado Você é viado Você é viado Vamos para a redação Mas antes da redação Não sei se você tem assuntos tensos ou light pra contar Eu prefiro cantar um pouquinho antes pra animar o pessoal aqui do auditório Não, não Ah, negão Tô pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ah, negão Tô pegando fogo Tá sentindo melhor? Essa música foi uma música que eu gravei com Valesca e Mr. Catra Tá sentindo melhor agora? É um trio de sucesso Tá sentindo melhor agora que você botou pra fora, viu? Você tá sentindo? Queria ira botar pra dentro, viu? Ah, não, 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 não Cada um dos seus companheiros de trabalho não ajudam Cada um com seus problemas É, o tiozão Tem as últimas informações O ex-ministro do turismo Henrique Eduardo Alves foi preso na manhã de hoje em um desdobramento da Operação Lava Jato O ex-deputado Eduardo Cunha, que tá preso em Curitiba e é alvo de novo mandato de prisão primitiva Pegou, tá preso e tem um pedido de prisão Como é que eles vão repreender ele? Ah, sei lá como é que funciona isso aí Ah, é que nem com criança, sabe? Quando fala na escola, fala, ó, você tem que repreender o seu filho Acho que é a mesma coisa Deve ser isso É, batizada de Manaus, a Operação Inversiga Corrupção Ativa e Passiva e Lavagem de Dinheiro Na construção da Arena das Dunas, em Natal, na época, e pra Copa Como seria a sua participação, tiozão? Ativa ou passiva? Ativa ou passiva? Sim, já entendi Segundo a Polícia Federal, o sobrepreço chega a 77 milhões A indecigação se baseia em provas da Lava Jato, que apontam o pagamento de propina a Cunha e Alves Em troca de favorecimento a duas grandes construtoras envolvidas na construção do estado E ó, o Neonel Messi, né? Ele tá podendo isso aqui O cara vai ganhar um parque de diversões temático na China em 2019 Ah, vocês vão poder brincar no Neonel Messi Vai resolver o problema de muita gente Vai poder brincar no Messi Vai se tiver, por exemplo, aqueles brinquedos igual tem no parquinho Dá pra trepar com ele ali? Ah, provável que sim Pula-pula O local deverá contar com 20 atrações, todas inspiradas nos feitos e na história do Messi O parque vai receber o nome de The Messi Experience Os responsáveis pelo empreendimento enviaram o comunicado à imprensa especializada Prometendo o uso de tecnologia de ponta nas atrações E aí você vai poder brincar no Messi Tecnologia de ponta, pra quem não sabe, é tipo faca, caneta, né? São tecnologias de ponta Lapiseira grafite 05 é de ponta fina 07 é um pouco mais grossa, né? É isso, é isso Quer mais falar alguma coisa ou posso trazer uma notícia breaking news? É, a defesa do presidente Michel Temer aí recebeu as 84 perguntas da Polícia Federal Sobre o áudio lá, né? Da conversa dele com o empresário Joesley Batista Ele tem agora 24 horas pra prestar os esclarecimentos Mas o ministro Luiz Edson Fachin disse que ele não é obrigado a responder os questionamentos Anteriormente em 24 horas Aí está lá o Temer respondendo as perguntas 74 perguntas de uma hora? 84 Vai ficar em casa fazendo lição, hein? Ele tem 24 horas pra responder 84 perguntas Imagina, vai ficar em casa de inteiro lá Na escrivaninha dele Sobre propina, você, A, recebeu, 2, as alternativas Sobre propina, A, recebi, 2, não sei de nada Ou 3, tem que manter isso aí, viu? Na França, milhares de pesquisadores estudaram durante 10 anos Pra chegar a uma conclusão que interessa a você que tem olho azul Obrigado E é daltônico também, né? Pessoas que tem olho azul tenta ter Olha só isso aqui, eu de verdade fiquei parbolizado Pessoas com olho azul tem tendência a ser mais habilidosa com a mão esquerda Desde que ela seja canhota Puxa, olha, essa foi interessante, hein? Então você aí que tem um amigo, uma amiga que tem olho azul Eu que tenho olho azul, por exemplo, mas não sou canhoto Não tenho essa habilidade com a mão esquerda, então é isso? Aonde que seu olho é azul? Na parte branca? É, na parte branca, é azul É por causa do logo novo da Dumont? É, ele está brilhando, ele está refletindo o logo novo da Dumont Ah, você mandou adesivar seu olho? Adesivar? Adesivei Adesivei Fizan tá de olho azul só que... Dá certinho de lá ali, ó, fica até o... É, orna, é orna, ficou bem legal Lente de contato azul Coisinha aqui Mano, o cara colocou lente de contato azul, tá parecendo um vampiro Tá bonito, viu? Eu teria que ser vermelho Eu teria que ser vermelho pra aparecer o vampiro Tá de parabéns Obrigado Daqui a pouco nós estamos de volta Aguardem Daqui a pouco Mas se liga Dumont FM Dumont Asana Dumont Do que você gosta Se liga Música e muito bom humor Pra começar bem o seu dia Estamos de volta, Oritário Já começamos o bloco com uma notícia urgente Acabo de ser informado pela produção do Se Liga Te usar o notícia em primeira mão Acabo de ser informado pela produção do Se Liga Que pra quem não sabe nos enxerga através de um vidro Como se fosse um aquário E nós, os peixinhos Glub Glub É... Nossa, parece o Glub Glub agora Você viu? É, acabou de ser informado que meu rego tá aparecendo Então só um momentinho Eu tô sentindo um arzinho Imbecil, meu Deus Eu tava sentindo um ar condicionado no rabo, sabe? É muito imbecil Tava ruim não, mas deve pro pessoal É uma visão que ninguém merece Totalmente imbecil E olha que tá depilado Ah, já esteve pior Vá pro inferno Ai, imbecil O que você tem pra me contar, ô peludinho? É, na Inglaterra Um motorista de Uber se perdeu tanto Que acabou dentro de um campo de golfe, pra você ter uma ideia Será que ele se perdeu ou ele quis fazer um caminho maior? Sei lá Uma mulher que tava jogando Tirou fotos lá do cara, né? Desorientado Pelo menos ela fez o favor de avisar o cara O cara procurava o caminho pra chegar num churrasco Viu aquele campo Opa, acho que é aqui, essa é a chacra, né? É isso Entrou no campo de golfe Ele reclamou da estrada que tava meio esburacada, né? Como depois de um tempo ninguém mais ouviu Supôs-se que ele tenha achado a saída e talvez o churrasco Temos a foto na página do Se liga no FaceTime Peguei o motorista de Uber esses dias e ele falou assim Senhor, tem alguma preferência de caminho? Não, ele falou Posso ir pelo aplicativo? Era o Waze Falei, pode Ele, ele O Waze falava Vire à direita Ele ia reto Aí o Waze falava Vire à esquerda Ele virava à direita Aí o Waze falava Retorne Ele ia pra cima Ele 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 Perguntou se era Se era pra seguir o Waze Se ele não tem Comissões físicas E seguir o Waze Se é pra seguir o Waze É pra seguir o Waze Tá certo, é Ai, às vezes ele tava te Te levando pra fora da favela Mas eu moro lá, cacete Se você tá falando Imagina, você entra no Waze O cara vai lá Demora seis horas Pra chegar na minha casa Que é dez minutos daqui Falando que eu estava fugindo da favela Mas eu moro lá, caceta Aí, aí Aí tá errado, né? Tiozão Na Inglaterra Uma clínica veterinária Aí, onde você frequenta bastante Pra fazer check-up Você frequenta bastante Pra fazer check-up, né? Tá tentando arrumar um novo lar Para duzentos bichinhos Oh! Nada fofos São duzentos insetos Uh! Deixaram uma caixa com bilhete Pedindo pra doar os tais Bichos do pau Oh! É isso, produção? Chama bicho do pau? Ah, não tem o do É só o pau É o mais puro pau Então chama bicho pau Bicho pau Quero pau Quero pau Quero pica Quero pica pau Quero pau Quero pica É boa essa? Ah, mas quero ver todo mundo falando Quero pau Quero pica Quero pica pau Quero pica pau Não Não mesmo? Nossa, menina Não Então daqui a pouco Nós estamos de volta Com mais Facebook WhatsApp E você respondendo Aí bocadinha Também No nosso aplicativo Novo aplicativo Daí Se liga Do mão De palmas, palmas, palmas Para o bestil auditário Oito e quarenta e um Repita Oito e trinta e sete Qual é a boa? É, sabe aquele ditado que diz que é melhor rir pra não chorar? Não Esse daqui cai bem aqui, ó Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tá um caos lá Tá difícil, onda de violência, tomou conta de lá E o rapaz se acostumou tanto com essas situações Que fez uma selfie dentro do ônibus Enquanto rolava um tiroteio do lado de fora Já quis registrar o momento Olha só Ainda caprichou na legenda Aquela adrenalina boa de quem mora em Caxias Olha a coisa Rapaz O Posse teve doze mil curtidas e vinte mil compartilhamentos O menino disse numa entrevista que sabia do perigo Mas que o espírito jovem pra fazer o registro Falou mais alto Adoro Adoro o perigo Adoro o perigo Quem no auditório faria uma selfie com o ladrão? Sequestrador Tiozinho e Tiozão Af Beleza, mano Beleza Tranquilão Tomem aí pra vocês Preferindo criminosos do que Tiozinho e Tiozão Que são meros apresentadores de rádio Que é quase a mesma coisa que criminoso Né? Oito e quarenta e dois Repita Oito e trinta e sete Continuamos perguntando pra você meus amigos e minhas amigas Quando é que você teve que mentir Vai pro Face, mente pra nós Vai pro Whats, mente pra nós Vai no aplicativo Novo da Dumont Clica ali na enquete e responde a nossa perguntinha Mente pra nós E no Whats Diz aí Bom dia, Catatau Bom dia, Zé Comer Cara, eu tive que fingir, velho Que meu carro tinha fodido Porque um colega meu pediu pra mim levar ele no mercado Mano, sempre sobra pra mim isso daí, velho Contrato um Uber, mano A chuva atrás dele me chamou mais atenção do que a resposta Pensa numa chuva Ouça a... o dilúvio chegando Bom dia, Catatau Bom dia, Zé Comer Cara, eu tive que fingir, velho Meu carro tinha fodido Fundido ele falou Foi isso que ele falou Às vezes o pessoal tá com rádio baixo e não entendeu É verdade Bom dia, Tiozinho e Tiozão Aqui é Valmir de Indeto A hora que eu tive que fingir Foi quando me perguntaram no trabalho Se eu ouvia Se liga Com o Tiozinho e o Tiozão Tive que fingir Falar que não Ai, tem que fingir Falar que não É igual você faz quando pergunta Se você dá uma bunda, né Cruxa Mundo hoje é liberal Pode responder Se eu ouvi, Tiozinho e Tiozão, ouço Você gosta? Adoro Pode falar, gente Aqui não é a Rússia, não Aê Bom dia, Tiozinho Bom dia, Tiozão Aqui é Sandro Bezerra De Carapicuíba Olha, eu tenho que fingir Que não gosto Dessa droga De problema de vocês Mas, conclusão Eu gosto É o Sandro Bezerra Não vou falar nada Bom dia, Zangas Bom dia, Xeng Aqui é o Bruno De Ordem Grande O que eu tive Que fingir Eu tive que fingir Que eu tava com um jitinite Pra poder assistir O jogo do tricolor No Morumbi Bom Provavelmente Você se arrependeu Como eu sempre faço Já pouco A gente vai ver A gente vai ver o jogo Empolgadão Falta do trabalho Pede pra pôr melhores momentos No Se Liga Já pra começar O esquenta de manhã E o que acontece Nós perde de novo Isso é pouco Sete e oito e quarenta e quatro Repita Sete e oito e trinta e sete Já já voltamos Aguardem Daqui a pouco Mas se liga Do irmão assim Palmas, palmas, palmas Para a Ludmilla Auditário Saímos da Ludmilla Para as piadas Piadas legais Piadas sensacionais As que você conta Até para os seus pais Conte uma piada Para nós Eu e os queridos ouvintes Ainda com as mãos Cheias de barro Diz o criador A Adão 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 Não temos eco Adão É um eco analógico esse Tem uma boa e uma má notícia Para você 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 Eu decidi lhe dar Um cérebro Cérebro E um pênis E um pênis Adão 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 Desgraça senhor Muito obrigado Mas qual é a má notícia A má notícia É que o sangue Que lhe darei Será suficiente Apenas para usar Um de cada vez É a incapacidade Do homem De conseguir Sincronizar Né Pênis E cérebro Não sincroniza Não sincroniza Não sincroniza O sinal senta Sem sincronia Faz um Sincronia faz um Faz uns trinta anos Trinta anos Não é Tiozão Pergunto a você Pergunte para mim No auge da sua sabedoria Aê Vocês sabem Existem casos de homens Que tem três testículos Não, não sei A vida deles é um saco Já digo de cara Existem homens no mundo Que tem três testículos Pergunto a você Qual é o site de hotéis Especializado para homens De três testículos Tempo 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 Site para procurar hotel Para quem tem três testículos Eu não sei É o tribago Ei, crepo no vecinho Amanhã tem mar Meu amor de Deus Essa é pra ir embora mesmo Não esquece, gente, às sete da manhã estamos aqui Vocês querem hotel às oito e trinta e sete Eu se liga Vai acabar Eu se liga Vai acabar Daqui a pouco Base de lançamento Dumont FM Cento de oito nove oito Operando em cento e quatro ponto três A Dumont tá de cara nova Dumont Tudo novo Marca nova Site novo Duas viaturas zeradas pelas ruas e avenidas E só Dumont E claro, muitos, muitos prêmios exclusivos E como você, tá sempre com a gente É hora da gente também te dar uma força Pra você ficar de cara nova A Dumont libera quatro mil reais Pra você gastar no shopping Quatro mil reais Roupa nova Celular novo Quarto novo Tudo que você quiser Promoção Dumont de cara nova Tá cheia de formas de você se inscrever Acesse agora o novo site da Dumont Se inscreve também pelo aplicativo novo Ou nos posts oficiais que tão rolando lá no Facebook e no Instagram Dumont Promoção Dumont de cara nova Quatro mil reais pra dar aquela aliviada aí do seu lado O resultado sai em agosto Dumont Tchau Tchau